Fala, galera do YouTube! Seno de 75 graus, sabe calcular? Professor, não sei, então calma lá, vamos devagar. Eu aposto que a tabelinha trigonométrica você conhece, né? Professor, não lembro dela. Olha só, você tem uma tabelinha, você pode calcular os arcos notáveis, tá? Seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis. 30 graus, 45 graus, 60 graus. Se você não sabe, vale muito a pena e eu vou te lembrar aqui. Essa tabelinha, ela primeiro vai te informar o valor do seno, em segundo, o valor do cosseno e em terceiro, o valor da tangente. Então é extremamente importante que você conheça a tabelinha do seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis. Muito, muito bom! Postura, encaixe quadril, contraibdômen, recuperação A para Jesus. Aquela musiquinha, né? Que musiquinha! Assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tudo bem até aí? Sussa na montanha-russa? Fácil, vamos de novo? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí vem a raiz no 3 e no 2. Fechou? Maravilha! Aqui eu já sei que o seno de 30 graus vale 1,5, que o seno de 45 graus vale raiz de 2 por 2, que o cosseno de 60 graus é 1,5. Mas, Rafa, e o finalzinho? A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! E aqui você tem, então, a tabelinha dos arcos notáveis. Isso aqui você tem que guardar no coração na trigonometria, tá bom? Se você quer uma aula bonitinha sobre a tabelinha que eu explico de onde surgiu cada um desses, está passando um card aqui bem bacana para você conferir depois. Bom, como é que nós vamos, então, calcular o seno de 75 graus? Tem uma fórmulinha que eu quero trabalhar com vocês, que é a fórmulinha da soma de arcos. Existe uma fórmula para quando você tem seno de A mais B. Como assim A mais B, professor? 75 graus eu posso quebrar exatamente em seno de A mais B. Mas quais são dois arcos notáveis cuja soma dá 75 graus? Nossa, Profferson, posso falar que é 30 mais 45. Exatamente, e aqui já mora um grande perigo. Onde a galera erra, onde a galera erra feio, erra rude. Quando a galera, ah, eu vou fazer distributivo aqui. É seno de 30 mais seno de 85. Não, porque aqui não é uma multiplicação. Isso tudo é uma coisa só, seno de um arco. Para isso, existe essa fórmulinha muito bacana. Minha terra tem palmeiras, onde canto, sabe A. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vem aqui é o mesmo que o de cá. Pronto, essa é a ferramenta que eu quis trazer para vocês hoje. Uma ferramenta muito importante que vai te ajudar numa situação dessa. Então vamos lá. Seno A, seno B, cosseno B, cosseno A. O sinal que vem aqui é o mesmo que o de lá, mais. Perfeito até aí? Então por que eu fiz essa preparação aqui? Porque nós utilizamos essa fórmula e agora você está vendo, meu querido aluno, minha querida aluna, meu querido estudante de todo o Brasil, que nós vamos precisar dos valores do seno e cosseno dos arcos notáveis, 30 graus e 45 graus. Beleza? Sussa na montanha-russa? Está comigo? Então se você está gostando, se você está entendendo, já deixa aquele joinha esperto para mim aqui no canal. Contribui muito para o crescimento do Tarembrando. Gente, agora é substitutoração. Olha só, você sabe que o seno de 30 graus é meio. Vamos colocar meio aqui. Que multiplica o cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 por 2. Excelente! Mais o seno de 45, seno de 45 é a raiz de 2 por 2, que multiplica o cosseno de 30, cosseno de 30 raiz de 3 por 2. Excelente! Sussa na montanha-russa, tranquilo, como um gringo de boa na lagoa, sua granada. Agora é multiplicação de frações. E aqui eu quero deixar um alerta, um cuidado. Meus alunos aí que estudam comigo na minha plataforma online, se você não conhece, conheça lá www.talembrando.com. Vou deixar o link na descrição. E se você ficar até o final, você vai ter um presente. Você vai ter um presente. Vamos que vamos. O que eu sempre falo para eles? O perigo da matemática básica. Tem aluno que erra nessa passagem, mas não erra na trigonometria. Está errando em fração. Então, se ele erra na multiplicação de fração, ele vai perder a questão. E não foi a trigonometria que ferrou ele. Entendeu? Então, vamos lá. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. 2 vezes 2 dá 4. Esse aqui já seria um resultado bacana. Agora, você poderia também ter escrito da seguinte forma. Como é o mesmo denominador, deixado 4 aqui. Raiz de 2 mais raiz de 6 por 4. Um resultado muito bacana na matemática. E é muito importante você ter isso em mente. Fechou? Aquele momento que eu desapareço para você ter a lousa completinha aí. E lembra que eu falei que eu te dou um presente? Sim, professor, que presente é esse? Se você está se preparando para o vestibular, ENEM, outros vestibulares aí, na descrição vai ter um link para o caminho da aprovação. Professor, o que é esse caminho da aprovação? É um curso, tá? Eu vendo esse curso, porém, hoje que eu estou liberando esse vídeo no YouTube, ele está sendo liberado de forma gratuita. Professor, você está louco? Forma gratuita sim. Então, vai ter um link. Você clica lá. É só fazer o seu cadastro e fazer o curso. É um curso muito rápido, duas horas e meia de conteúdo. Se você separar três bloquinhos aí de 50 minutos, você vai estudar assim, ó, de uma forma bem bacana, de uma forma bem legal. Tenho certeza que você vai gostar. E vai dar uma ideia para você do caminho que você tem que percorrer até o dia da tua tão sonhada aprovação. E nesse momento, se você gosta de trigonometria, gostou dessa aula, eu te recomendo essa aula muito bacana, onde eu falo do seno do arco duplo. Tenho certeza que você vai gostar demais. Um beijo, valeu pelo like, valeu pelo compartilhamento. Tamo junto, galera. Bora pro trote. Tchau. Tchau.